Bom, se eu só falar aqui sobre a questão, o Douglas Costa se posicionou, dizendo que vai ficar no Grêmio. Lembro bem, conversando com uma pessoa do Atlético final do ano passado, eu perguntei sobre... Não, não sei exatamente que dia que foi. É, foi de final, só pode ter sido. Se existia o interesse pelo Douglas Costa, e essa pessoa me disse, se for um bom negócio, o que é um bom negócio? Vem sem colocar dinheiro. Aí, se for continuar como um atleta do Grêmio, o Grêmio pagar uma parte do salário, etc. Mas não foi o caso. O Grêmio teria, teria dito que nós emprestamos, mas não pagamos um centavo do salário. Aí, parece que o Atlético deu uma recuada nessa situação. Acabei de receber a informação aqui agora. Tietê cumpre o contrato até no final. Chegou a resposta agora aqui. Então, vai ficar até o final do contrato, que é até mais. Aí, o Atlético é obrigado a adquirir ele caso queira ficar ou consegue um ano? Não, mas o Atlético me parece que não tem interesse em adquirir ele, não. Não, mas não pode prorrogar o empréstimo. Não, pode, pode. Também não vejo a gente ficar aqui, não. Até o final do ano, por exemplo. Mas a questão é o jogador pensar a longo prazo, né? É, porque o jogador não pode pensar até mais. Porque se ele, por exemplo, procura o Atlético e diz assim, ó... Já que eu não vou ficar, libera aí. É, eu preciso me liberar, ué. Né? Pô, vocês estão trazendo o Otávio. Estão querendo o Edenilson. Já tem o Jair e o Alan. Eu não vou jogar nesse time, não, ué. Castilho. Você ainda tem o Zaratio. Já tem o Castilho. Eu não vou jogar nesse time. Aliás, a seleção... Eu não posso cruzar o abraço. Seleção no meio campo, hein? É, mano. Muito bom. Seleção no meio campo. Muito boas opções. Então, o Douglas Costa vai ficar no Grêmio, vai disputar a Série B lá e tal. Não chegaram a um acordo. E ficou aí, pô, e aí deu tchauzinho pra torcida. Mandou beijo, marcou 18 casamentos e tal, mas vai ficar por lá. Né? Mas eu entendo.